Olha, tu nesse cavalo por preso, foi encontrado no preso da Nossa Senhora da Glória, não é? Tá, a matéria tá aí? Mostra a matéria aí, que eu comentei. Olha, Barreta, nem bem o doutor Cristiano Barreto assumiu a Secretaria do Estado de Justiça e nisso, já no último sábado, já se reuniu com o diretor do presídio e determinou uma varredura nos presídios do Estado. Todos os diretores, claro, cumpriram as suas orientações e a diretora do presídio de Nossa Senhora da Glória, a Nívia Renata, com sua equipe, conseguiram identificar um túnel que seria usado para uma fuga em massa no dia de ontem, durante o horário de visita do presídio. É brincadeira, meu irmão. Essa é a primeira de muitas ações que estão sendo tomadas e planejadas pelo doutor Cristiano Barreto, que assume hoje, ele é o Secretário de Justiça. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Eu espero que os presos tenham mais juízo para com essa história de mutir, de se fugir. Aquela história de quem está dentro de uma galera quer ir embora. Então cabe a quem fiscaliza ter mais cuidado. Fazer essas revistas não é uma vez por mês, nem uma vez por semana, quase todos os dias. Tem que estar se fazendo uma revista ali dentro, olhando tudo, porque quem está preso quer ir embora. Olha, o ditado certo. Quem está preso quer ir embora. Então cabe às autoridades a fazer isso. E eu espero que o governo do Estado dê todo o subsídio a Cristiano Barreto. É um grande delegado, um rapaz muito bom, educado, que assumiu uma pasta muito problemática hoje, ultimamente. São várias fugas, mais de 200 fugas, empresas super lotadas. Tudo isso, sem uma infraestrutura, sem agentes, tudo isso, pô. E o governo agora encare esse problema agora de um indente junto ao seu secretário de Justiça. E que faça justiça para quem também está assumindo aquilo ali. Mas depois, ah, Cristiano falhou, não sei o quê. Porque, ora, é uma pasta problemática. Eu sempre digo, eu disse ao Antônio Hora, você pegou uma batata quente, Antônio Hora. Não sei nem se ele gostou quando eu dizia isso. Eu notava que o problema é sério.